3 pessoas feridas e um suspeito morto, só que agora a família de um dos baleados aí que a polícia disse ter envolvimento com crime está tentando provar que o jovem é inocente, coloca no ar, vamos acompanhar Meu filho não é traficante, agora vem dia dos pais, ele embarcou para fazer um churrasco comigo, me abraçou, me beijou a situação que eu estou passando e provar a inocência do meu filho Um pai emocionado sem acreditar no que eles estão passando e uma família que luta por justiça Tiago Marques de Oliveira, de 28 anos, foi um dos feridos durante um confronto entre policiais militares da UPP do Salgueiro com traficantes na comunidade no último sábado A família afirma que ele, que é morador atualmente de Madureira, foi à comunidade buscar uma cesta básica e que no momento do tiroteio, todos estavam tomando cerveja com amigos neste bar Nós sentamos no bar da minha irmã, eu sentei assim, meu filho do meu lado ele estava de tocar em cima de uma laje, ninguém esperava só deu tempo de escutar, brá, 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 aquela baralha meu filho foi, botou a mão na minha cintura, me jogou para dentro do bar pegamos as crianças e jogamos para dentro do bar meu filho caiu no bar, chegou a machucar a cabeça, estilhaço aqui assim na testa dele e nas costas No dia do tiroteio, três homens, mais Emily Carvalho de Oliveira de 14 anos e uma outra criança, identificada como Lorena, ficaram feridos Tiago começou a me ajudar a botar para dentro ele só entrou para dentro do bar, depois que minha sobrinha Emily entrou, que ele empurrou nisso que ele empurrou ela, a gente se jogou e ele se jogou entre o freezer e uma caixa de som que meu pai tem lá isso ele já caiu, minha sobrinha já caiu e eu ainda meio atordoado foi quando eu olhei os policiais da parte alta do muro atirando a esmo Lorena foi atingida por estilhaços e foi medicada na UPA da Tijuca já os homens e Emily foram socorridos e levados para o Hospital Federal do Andaraí o gerente do tráfico de drogas do Salgueiro, Cleiton Teixeira da Silva conhecido como Belo, de 33 anos, não resistiu aos ferimentos quando estava saindo do hospital, que Tiago Marques de Oliveira foi notificado a comparecer à delegacia da Tijuca nisso que ele teve alta, eles foram lá e botaram algema no meu filho aí eu fui perguntar a ele por que ele estava botando algema no meu filho falei, por que o senhor está botando algema no meu filho? aí ele falou para mim assim, a delegada pediu para falar com ele aqui, o estoquista foi ouvido e acabou preso Tiago tem um filho de 4 anos e trabalha como estoquista em um colégio particular na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio meu primo é trabalhador, meu primo é um homem decente eu não estaria aqui se não fosse isso a Comissão de Direitos Humanos da Alerja e a Defensoria Pública estão acompanhando a família eles vão fazer um ofício para entregar aos órgãos responsáveis e também querem impressionar a Justiça para que eles possam ser ouvidos essa é uma forma eficaz de atuação da polícia, tanto militar quanto da polícia civil que entram dentro das comunidades atirando num momento inclusive em que você tinha várias crianças em audiência de custódia na tarde desta segunda-feira o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou o pedido de liberdade para Tiago a família vai entrar com o pedido de habeas corpus eu me senti um lixo porque eu pago minhas contas em dia, meu filho também e a gente não podemos falar nada eu só quero justiça, eu só quero que meu filho esteja comigo eu poder abraçar porque meu filho é meu amigo nesse momento você acompanha então, nessa reportagem, esse tiroteio, uma ação que teve três feridos e tivemos esse suspeito aí também morto agora, em relação ao rapaz que foi preso até agora você vê que a família até chega a chorar ali falando que prenderam esse homem injustamente as 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 Tchau.